Mec e mec e família daqui fora o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, Isabel dos Santos e ex-vice-presidente angolano de nome Manoel Vicente tem imóveis de luxo em Londres, tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não vai julgar você, mas ninguém é a família, a segunda escreva aqui o site né, Angola 24 horas, é isto mesmo, Isabel dos Santos e ex-vice-presidente angolano de nome Manoel Vicente tem imóveis de luxo em Londres né família, Olha, as novas regras de transparência introduzidas pelo Reino Unido para identificar quem possui imobiliários no país revelam que a empresária que tem um mandato de captura internacional tem duas residências em Londres e o antigo vice-presidente angolano dos apartamentos luxuoso, Isabel dos Santos não tem mandato de captura nenhuma tá, é basicamente isso, fonte Angola 24 horas, vamos lá ver aqui a matéria completa, vai ler de segredo Isabel dos Santos possui imóveis de valor superior a 20 milhões de euros em Londres e o antigo vice-presidente de Angola Manuel Vicente dois apartamentos de luxo junto à loja a Rhodes, também na capital britânica, ambos através de empresas ofessor. Os nomes, até agora encobertos graças ao anonimato propiciado pelos paraísos fiscais, foram revelados devido às novas regras de transparência, introduzidas pelo Reino Unido para identificar quem possui imobiliário no país. De acordo com o registro comercial Companys Raus, a empresária Isabel dos Santos, acusada de desvio de fundos públicos e sujeita a um mandato de detenção internacional, tem duas residências em Londres. As habitações num condomínio privado no seleto bairro de Kensington são controladas pela Oxxon Properties Limited, sediada na ilha de Man, da qual Isabel José dos Santos é a única beneficiária. Uma delas, um apartamento, foi comprada em 2006 por 875 mil libras e a segunda, uma moradia, foi negociada um ano mais tarde, por 8,65 milhões de libras, indica o registro predial de registri. De acordo com o site T-Move Market, tendo em conta os preços de imóveis adjacentes e a evolução do mercado, o valor, agregado daqueles dois imóveis é atualmente de 18 milhões de libras, cerca de 20,5 milhões de euros. Isabel dos Santos é objeto de um mandato de captura internacional a pedido da Procuradoria-Geral da República de Angola, por suspeitas dos crimes de peculato, fraude qualificada, participação ilegal em negócios, associação criminosa e tráfico de influência, lavagem de dinheiro, incorrendo numa pena máxima de 12 anos de prisão. O Tribunal Supremo Angolano determinou em dezembro o arresto preventivo dos bens da empresária Isabel dos Santos, avaliados em mil milhões de dólares, 941 milhões de euros, incluindo saldos bancários e participações sociais em nome da empresária, que chegou a ser considerada pela revista Forbes a mulher mais rica de África. Além dos processos crime e cíveis em Angola, Isabel dos Santos tem participações e contas congeladas em Portugal, onde correm 17 processos na justiça, segundo o observador. O registro comercial britânico também foi recentemente atualizado para identificar Manuel Vicente, antigo presidente da Sunangol e antigo número 2 do presidente de Angola José Eduardo dos Santos, pai de Isabel dos Santos, como dono de dois apartamentos avaliados, em vários milhões de euros. A empresa Riser Limited, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, adquiriu os dois apartamentos por 940 mil libras e 475 mil em 2005 e 2010, respectivamente. Mas o site T-Move Market estima que hoje possam valer cerca de 6,6 milhões de libras, 7,5 milhões de euros, devido à localização privilegiada na zona de Knigts Bridge, ambos a poucos metros da loja de produtos de Luxo Arrodes. O nome do antigo homem forte de José Eduardo dos Santos surgiu envolvido em vários escândalos de corrupção, mas tem evitado investigações criminais graças à imunidade concedida pela Constituição Angolana aos antigos titulares deste cargo. Vicente foi investigado em Portugal por alegados pagamentos a um magistrado do Ministério Público, Orlando Figueira, o qual foi expulso da profissão e condenado a 6 anos e 8 meses de prisão por corrupção e outros crimes. O caso gerou uma crise diplomática entre os dois países em 2018, que ficou resolvida depois de ter sido separado dos autos acusatórios da Operação FIS e transferido para Angola. O antigo presidente da Petrolífera Estatal Sonangol também foi mencionado no despacho de acusação do Ministério Público Angolano relativa aos generais Manuel Hélder Vieira Díaz e Leopoldino Fragoso de Nascimento. O documento refere que Angola vendeu à Sonangol International Holding Limited, empresa detida em 70% por chineses e em 30% pela Sonangol Empresa Pública, entre 05 de dezembro de 2004 e 06 de novembro de 2007. Petróleo Bruto no valor total de 1,598 mil milhões de dólares, 1,51 mil milhões de euros. Sem qualquer benefício esclarecido para o Estado Angolano ou para a própria Sonangol Empresa Pública. O antigo vice-presidente angolano está também associado à CIF, empresa chinesa cujos ativos em Angola passaram para a esfera do Estado e a vários negócios que terão lesado o país em milhões de dólares. Manuel Vicente foi alvo de uma investigação patrimonial por parte das autoridades angolanas, com vista à recuperação de ativos, mas desconhecem-se os montantes recuperados. Outra alta figura pública angolana com ativos imobiliários valiosos em Londres é Silvio Franco Buriti, antigo presidente do Conselho de Administração da Administração Geral Tributária e antigo diretor nacional das Alfandegas de Angola. Buriti é o beneficiário de duas sociedades sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas, a Wyndham Meus, Limited e a Rolinghage Limited. Estas empresas controlam uma moradia em Stratford de Ponevon, vila a noroeste de Londres conhecida por ter sido onde o escritor William Shakespeare nasceu, em 1564, e uma vivenda de seis quartos na capital britânica, avaliada em quase 3 milhões de libras. 3,4 milhões de euros. Estas revelações são o resultado de uma análise da Organização Não-Governamental, ONG, Transparência Internacional, que há sete anos tinha denunciado a forma pouco transparente como empresas offshore localizadas em paraísos fiscais detêm propriedades no Reino Unido, levantando a suspeita de lavagem de dinheiro através do mercado imobiliário britânico. Desde então, tem feito pressão junto do governo britânico para que as pessoas reais por detrás destas empresas fachada, estrangeiras sejam identificadas nos registros britânicos. Segundo a ONG, sociedades dadas sediadas em centros financeiros opacos como as Ilhas Virgens Britânicas surgem frequentemente em casos de corrupção e lavagem de dinheiro. O registro de entidades estrangeiras foi instituído pela lei de crime econômico introduzida no ano passado, acelerada devido à guerra na Ucrânia, para erradicar oligarcas é, elites corruptas que tentam esconder dinheiro obtido indevidamente através de imobiliário britânico. O prazo para os verdadeiros beneficiários dos imóveis no Reino Unido serem identificados e registados era 31 de janeiro, mas milhares de empresas ainda não o fizeram. O novo registro predial já serviu para colocar em evidência os bens patrimoniais detidos por pessoas politicamente expostas PEP, que a Transparência Internacional argumenta que devem ser sujeitos a um escrutínio mais apertado. O próximo passo, segundo Ben Kodok, responsável por investigações na Transparência Internacional, deve ser a abertura de avariguações por parte das autoridades britânicas sobre algumas destas pessoas. Gostaríamos de ver investigações policiais começarem sobre qualquer pessoa que tenha sido acusada, de corrupção, no estrangeiro, e movimentado grandes quantidades de dinheiro para o mercado imobiliário, britânico, disse a agência Alusa. Kodok sugere que as autoridades contatem proativamente a autoridades das jurisdições entre aquelas pessoas estão a ser investigadas. A polícia britânica deveria começar a contactar as agências estrangeiras responsáveis pela aplicação da lei e começar a trabalhar em conjunto com elas para tentar averiguar se estes bens podem ser recuperados e as verbas devolvidas ao local de onde vieram. E a família, o vídeo de hoje foi esse, se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comentem, porque isso também é notícia, você tem que saber de saber parte de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família neta, a família de louco, a família de chegado em todos continua, os nossos contextos para a parceria, divulgação e denuncia estão na descrição dos nossos vídeos. Tenho as vossas opiniões que é muito importante, até o meu dia, eu te mando até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai julgar você, marigã. MSTV, a TV que chega até o próximo vídeo.